Aqui no quintal da minha casa E tem esse pé de orvalha Ele é muito grande E ele estava com galho Avançando sobre o muro E se eu deixasse Derrubar o muro Então eu vim aqui e acabei cortando ele Então Sobrou esse tronco aí E essa galhada dele Aqui ó Eu vou fazer um projeto aí Eu vou bolar um projeto E mostrar pra vocês Então Essas madeiras aqui Saiu Desse galho aqui que avançava Sobre aqui o muro Tá aí a arte, um ar muito grande E se eu deixasse ela Ela ia acabar derrubando o muro Então pra aproveitar ela Esses galhos né Aí vem aí a ideia de um projeto Vamos ver o que vai sair Nesse aí né Música Música E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí